Fala galerinha do YouTube aqui, quem fala com você é o CP trazendo mais um vídeo, tô com um amigão aqui jogando comigo, é o David, beleza galera, David é flamenguista roxo e a gente vai jogar a partidinha aqui que ele escolheu, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Você vai de que, David? Desentorno? Ah, aí garoto, desentorno eu gosto demais também, só que ele gira também, se você não controlar ele bem, né? Dá uma girada bacana. Nossa, que carro bonito, David, esse é seu? Nossa, cara, que carro lindo, rapaz, ficou bonito, David, mas fiquei apreciando, você passa na minha frente, tá malandro. E aí garoto, gostei do carro, show de bola, tá todo lado? Não, você tá com motor máximo? Bacana cara Essa gorrinha parece ser legal né Pô deus tem que comprar o minecraft cara, se eu gostar demais Caramba Moodle, já massa de massa corrida Não, seu carro ta todo lá nem te vi a 20km de distancia de mim Ainda ta humilhando, ta vendo? Um dia chego lá, vou comprar um zentor Você comprou por setecentos e quantos? Puta merda Ou foi mal, deixa eu embora Nossa cara, você tinha gastado oitocentos e tantos mil né Você fez aquele negócio que eu te falei lá do aeroporto? Você fez as missões do aeroporto? Aham Nossa o carro ficou bonito viu Coitando Tá óbvio Ai Rodei Mas tá beleza Ai caramba Quase que eu vou ensino a ser leite Quase que eu vou ensino a ser leite Aproveitar a chance que o camarada deu aqui né galera Porque senão eu não consigo não E daqui a pouco ele me alcança Hehehe Sabadeiro, que opina você do governo de Sabadeiro? Pfff O carro dele ta todo tomado Tô ouvindo aqui hein Ai Ai caramba Su Nossa O carro tá todo truque Ai Que burro Dá zero pra ele Oh Valeu Deus Você ta sendo camarada demais cara Tá sendo super gentil Nossa E você comprou apartamento? Ainda não né E você comprou apartamento? E você comprou apartamento? Ah tá Nós vamos conhecer esse apartamento seu lá Depois eu te levo no meu lado mesmo Ai caramba Nossa essa cordinha longa né David? Ah Ah Eu to terminando a minha nova agora que eu to criando Ele faz jogar junto nela lá pra você ver Ah menino Beleza Beleza pessoal Terminamos aqui a corridinha Queria agradecer muito ao David por ter participado da gente Valeu David Falou então galera Vou ficar por aqui E a gente se encontra no próximo vídeo Beleza? tudo mais Tá vendo? Táendo